Pregadores da paz Altar em chamas Desejo da carne Mas hoje infelizmente qual o valor que a vida tem Inconscientemente o mal quer corromper o bem A morte é privilégio pra quem tá quase no fim Polui a atmosfera, sobe cheiro de alegrim E assim os moleque vai, sem chance de perdão Sem alcançar a luz, somir na escuridão Rajada rotineira, por aqui já é normal Tem robôzinho de 15, louco pra fazer o mal Sabedoria grita nas ruas da quebrada Pergunta pelo crime, ninguém responde nada Bipobo de 40, derrubo os Robocop Tem cheiro de espoleta no estralo das Glock Cruz Barcelona foi louça, engraçado de ver Mas vai ficar sem graça quando ele for você Vamos raciocinar, mais coletividade Vamos ler a palavra, ganhar a liberdade E os moleque se divertem E de Jesus se esquece A lombra tá pesada e você se esquece E no desejo da carne é que a gente apodrece E os moleque se divertem E de Jesus se esquece A lombra tá pesada e você se esquece E no desejo da carne é que a gente apodrece Mas hoje infelizmente qual o valor que a vida tem Inconscientemente o mal quer corromper o bem A morte é um privilégio pra quem tá quase no fim Polui a atmosfera e sobe cheiro de alecrim Castelos louco na quina Se esgotando quem não vim é pelo amor Então vira pela dor Deus abomina o pecado E os moleque se divertem E de Jesus se esquece E de Jesus se esquece Mais do que você já sabe quantos Irmãos se foram ou estão atrás das caixas Não vacilou, foi louco Uma pá de vida louca Envolvido no crime E uma pá nesse time Mas aí de repente Vem na minha mente Moleque tão aí pronto pra bater de frente Estriguinar, fumaça vai, fumaça vem Num estralo das nove Mais um que foi também Infelizmente no crime esse é o triste fim Só Jesus pode mudar sua vida E os moleque se divertem No beck, no beck E de Jesus se esquece No beck, no beck A lomba tá pesada e você se esquece E no desejo da carne é que a gente apodrece E os moleque se divertem No beck, no beck E de Jesus se esquece No beck, no beck A lomba tá pesada e você se esquece E no desejo da carne é que a gente apodrece E os moleque se divertem No beck, no beck E de Jesus se esquece No beck, no beck A lombra tá pesada e você se esquece No desejo da carne é que a gente apodrece E os moleques se divertem No beck, no beck E de Jesus se esquece No beck, no beck A lombra tá pesada e você se esquece No desejo da carne é que a gente apodrece